Obrigado, Salvador! Dani Salles, um abraço, querido! Fim de semana Fim de semana Chama a razão em Brasil, vocês, por Salvador! E o que tem pra hoje E a festa é campeã Elas bebem a gente Elas bebem a gente A novinha tá louquinha Tá pedindo pra sempre E elas bebem a gente Elas bebem a gente A novinha tá louquinha Vai no chão, vai no chão, vai no chão Você tá sentado Você tá sentado Você tá sentado Ê, novinha Chama as amiguinhas Que o seu pai não é de verdade Ê, novinha Já pode passar o zap Chama as amiguinhas Que te nesse Salvador O que tem pra hoje É festa de ouvido A novinha tá louquinha Tá pedindo Elas bebem a gente A novinha tá louquinha Vai, 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 vai Fim de semana Tô preparado Chama as amigas Os parceiros Hoje o escadimeira Fim de semana Tô preparado Chama as amigas Bora, Salvador Bora, Salvador E o que tem pra hoje A novinha tá louquinha Tá pedindo pra sentar E ela bebe a gente Ela nos pede a gente A novinha tá louquinha Tá pedindo pra sentar Sentar, sentar, sentar Sentar, 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 sentar Sentar, sentar, sentar Figueiredo de gel Ê, novinha Já pode passar o zap Chama as amiguinhas Chupa alimentos Ê, novinha E chama as amiguinhas Hoje eu parei de velha O que tem pra hoje É festa de ouvido É pede, pede Ela desce, desce A novinha Louquinha Pedindo pra sentar E ela se pede a gente Ela se pede a gente A novinha Chama a minha bora, vai Vai, vai Marcelo! Alô, Marcelo! Quem gostou faz barulhinho aí pra nós!